Glória! Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos E o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonar Volte a sonar Deus ainda realiza os sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos E o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonar Se todo o tempo a nós preparar Volte a sonar Deus ainda realiza os sonhos Volte a sonar Se todo o tempo a nós preparar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Se todo o tempo a nós preparar Eu ainda realizo os sonhos Everyone ainda realiza os sonhos Com que Deus ainda realiza os sonhos Se todo o tempo a nós preparar Ao tempo a nós preparar Amém. Amém.